As pessoas não podem ser escolhidas pela cor, pelo gênero. As pessoas têm que ser escolhidas pela sua capacidade, pela igualdade. Volto a dizer, aquele menino que nasce ali na periferia, ele tem que estudar na mesma, digamos assim, na mesma prateleira que aquele outro menino que está estudando no São Bento, no Santo Agostinho, no Santo Inácio, sem nenhuma discriminação. A qualidade do ensino, ela tem que ser igual para todos. Ela não pode ser diferenciada. E dá saúde também, Fabílio. O que nós não podemos mais viver nesse país, Zé, o Brasil. O Brasil, ele arranca suas pernas e te dá uma cadeira de rodas. E aí as pessoas acham que o Brasil é bonzinho. O Brasil não é bonzinho, Zé. O Brasil arranca a sua dignidade. O Brasil arranca o seu respeito. O Brasil terceiriza os seus direitos, Zé. Com toda certeza. Que país é esse, Zé Carlos? Que país é esse, Zé Carlos? Que você quer uma qualidade melhor de saúde, você tem que pagar. Você quer uma educação melhor para os seus filhos, você tem que pagar. Se você quiser segurança, você tem que mandar agradear a sua casa. Você tem que comprar câmera. Tudo no Brasil você tem que terceirizar. Impostos altíssimos. O Brasil tem uma capacidade estrondosa e, de certa forma, até exemplar de cobrar. Mas ele, para distribuir os recursos, ele é péssimo. E quando ele distribui esses recursos, ele distribui pagando juros, pagando a máquina pública. E o que sobra para investir é isso aqui. É o mínimo do mínimo. Não tenha a menor dúvida, Fabinho. E ninguém tem coragem de falar isso, como eu acho também que ninguém tem coragem de chegar e dizer, gente, perdemos a guerra para o crime. Vamos começar do zero. Fazer o que o Giuliani fez em Nova York. Perdemos a guerra. Vamos começar do zero. Só que, politicamente, nesse país, ninguém tem cacife para bater na mesa e falar, vamos assumir isso. Vamos começar do zero. Eu fui na Colômbia, Zé. Eu fui na Colômbia antes do projeto das UPPs. Eu me lembro disso. Eu estive na Colômbia, visitando a Colômbia. Fiz uma série de reportagens em Bogotá, em Medellín, acompanhando. E ali, o Sérgio Cabral já idealizou o que seriam as UPPs no Rio de Janeiro. Só que, na Colômbia, Zé, eles fizeram bem diferente do que foi feito aqui no Rio de Janeiro. Na Colômbia, eles investigaram a polícia, cortaram na carne, eles reurbanizaram as comunidades, colocaram bibliotecas, abriram linhas de crédito para que os comerciantes pudessem gerar emprego dentro da própria comunidade, criaram sistemas de transporte. Por exemplo, a favela de Comuna, em Medellín, é uma favela tão grande quanto a da Rocinha. E essa favela, de tão alta que ela é, muitas pessoas tinham preguiça, depressão, má vontade de descer a favela para procurar emprego no centro de Medellín. Porque não tinha transporte. Era cansativo você descer a comunidade para buscar um transporte público lá embaixo, para você ir para o centro. O que eles fizeram? O teleférico. O teleférico nasce dessa ideia. O teleférico do Alemão, o teleférico do Dona Marta, nasce dessa ideia colombiana. De possibilitar a pessoa que mora lá no alto do morro descer com facilidade, com dignidade, com cidadania e se conectar com uma estação de metrô ou com uma estação de BRT e chegar com facilidade ao centro da cidade. Porque o transporte também é o início do emprego. É o início do começo do emprego. Se você não tem segurança, você não tem comércio. Se você não tem transporte, você também dificulta o comércio. Uma coisa está acorrentada, está atrelada à outra. Então, as autoridades colombianas entenderam e fizeram uma leitura muito precisa disso. Então, o projeto revolucionário colombiano que, digamos assim, reduziu os patamares de violência na Colômbia, que eram altíssimos, essas leituras partem exatamente desse princípio. Agora, eu pergunto a você, qual é a comparação, você que presenciou lá tudo isso, entre as FARC da Colômbia e a criminalidade aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? Estamos quase iguais. Estamos chegando próximo da igualdade. Só que aqui, a máscara é diferente. Só que aqui, a cortina é outra. Só que aqui, a gente não está trabalhando, talvez, com a seriedade. É muito delicado eu falar isso, porque eu não quero aqui danificar a imagem de excelentes profissionais da área da segurança pública. Porque nós temos pessoas muito capacitadas.